Olha o que eu achei aqui, pinhata, para encher de balas e descer a porrada. Tem de controle de videogame, que massa, controle de playstation. Enche de doce, deixa a molecada descer a porrada. Doce lá aqui. Doce lá, tira. E aqui tem o mini. E aqui tem o homem-aranha. Enche de bala. E tem os cachorrinhos. Muito legal. Ah, o homem era mais legal. Que massa.